Você chegou a ter medo das crianças já? Não, não. Eu é que fiquei com medo das crianças. É mesmo, é? A gente até tem esse momento incrível que é... Enfim, é em primeira mão. Dá uma olhada. Pequenininhas, frageizinhas, dependentes. É por isso que eu odeio crianças! Diretor! Corta! Desculpa, mas ele saiu da marca dele de novo. Ele tá cobrindo a minha luz, assim não dá. Desculpa aí. Vamos de novo, então. E ó, você tá ótima, viu? É, eu sei. Mais uma, pessoal. Vamos lá? Cena 15, take 3. Ação! Pequenininhas, frageizinhas, dependentes. É por isso que eu... Eu não consigo acreditar nesse personagem. Vocês estão acreditando? Sério, ele não tá me ajudando no meu processo de verdade. Ô, Florzinha, não precisa ser tão dura também. Ó, o último filme que você fez, O Herói, era uma mistura de unicórnio com salame. Nele você acreditava, né? Paulo, Paulo, relaxa, vai. Dessa vez vai. Respira, vai com naturalidade. Vai lá. Pequenininhas, frageuzinhas. Frageuzinha? Minha nossa. Gente, gente! Quem foi a ideia de colocar um músico pra atuar? Eu não tenho paciência com a gente que tá começando. Se editar, dá certo, né? Evitando? A gente sauda. Dá pra... Dá pra... Ó, você desculpa, viu? Eu vou... Eu vou ensaiar mais, eu vou tentar... Vamos tentar de novo, por favor. Eu vou... Eu vou melhorar, vou ensaiar. Quer uma balinha? Ô, florzinha. Obrigado, eu vou aceitar, sim. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Bom mesmo, porque eu odeio fazer cena com gente que tem bafo. Obrigado.